Eu me chamo Fabiola França, eu sou fisioterapeuta neurofuncional e doutora em psicobiologia. Aqui no Instituto, eu atuo nas áreas da lesão medular adulta, do Parkinson e do paradisporto. No ano passado, a gente instituiu um grupo de manejo de cadeira de rodas com o objetivo de proporcionar uma alta qualificada para os nossos pacientes, ou seja, que eles tivessem habilidades no manejo de cadeira de rodas antes de ter a alta. Foi uma surpresa para a gente que muitos dos nossos pacientes que vinham com acompanhantes pararam de vir com acompanhantes porque conseguiam se transferir sozinhos para o carro, ganhou autonomia no manejo e passaram a ter mais independência. A partir daí, então, surgiu a ideia de fazer uma pesquisa para entender quais são essas variáveis que influenciam no manejo de cadeira de rodas, nas habilidades. Então, nós temos habilidades básicas, que é, por exemplo, se deslocar para frente, para trás, pegar objetos no chão, pegar objetos no alto. Nós temos habilidades intermediárias, que já incluem o empinar, subir rampas leves e as habilidades que a gente chama de avançadas, que quase nenhum dos nossos usuários faziam. Então, subir uma rampa íngreme, descer uma rampa íngreme que precisa descer empinada, tocar essa cadeira de rodas num terreno irregular, se transferir do chão para a cadeira de rodas e da cadeira de rodas para o chão. Então, isso era uma habilidade que eles não conseguiam fazer. E a gente quer entender que variáveis estão envolvidas aí. Será que o tempo de lesão, o nível da lesão, a própria cadeira de rodas, que a gente sabe que, na maioria das vezes, não é a cadeira de rodas adequada. Para responder essas perguntas, a gente precisa trazer a pesquisa para junto da clínica. E aí 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 E aí